Fala meu lindo, tava discutindo com meu pai, dei uma chave de logica nele e mandei um tá perdidinho doidal, depois ele bateu em mim com o cabeçote do carregador. Isso aqui dá, gasta esse dinheiro com merda. O cabeçote do carregador. Mas a vez é bom, né? Tu fala um tá perdidinho doidão. Tá vendo? Tá perdidinho doidão. Mas no pai e na mãe não funciona não, mano. Pai e mãe tem sempre razão, irmão. Tem jeito.